E aí rapaziada, beleza? Aqui é o Eduardo e hoje eu vou trazer um videozinho pra vocês explicando um pouco como funciona a distribuição de status, tanto Quartier, ADL, no caso PVE e no caso também FAR, beleza? Bem, eu vou fazer um video aqui como eu faria, se fosse pra fazer aqui do zero, como eu faria pra resetar, entendeu? Eu já vou logo passando pra vocês, o Archer, ADL, PVE é um pouco mais difícil do que o FARM, o FARM é bem simples, eu acho que eu vou começar primeiro com o FARM, aí depois eu vou pra parte do ADL, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o que eu uso no FARM, aqui nos meus status, aí depois vocês vão tirando mais ou menos a febre e aí vocês me falam, beleza? Bem, primeiramente no FARM é bem simples, você vai colocar FUDEX, que é o que vai maximizar o seu dano, o que você mais precisa é o DEX, você vai pegar a LUCK até você ter mais ou menos 135 de crítico, cada 3 pontos de LUCK que você dá na sua build aqui, aumenta 1 ponto de crítico, entendeu? E a cada 5 pontos de LUCK de um MOB normal, equivale a 1 de Critical Resist, o Critical Resist, como vocês já estão cansados de saber, se você tem 100% de crítico, você vai dar 100% de chance de acertar um crítico. Se o inimigo tem, por exemplo, 20 de Critical Resist, significa que nesse inimigo, se você tem 100 de crítico, você vai ter 80% de chance de acertar um crítico nele. Agora se você tiver 120 de crítico, significa que você vai ter 100% de chance de acertar o crítico no seu target, no caso no inimigo. E no FARM, pensando aqui no FARM, a gente vai ter esses MOBs aqui, vamos ver, 150 de LUCK, 150 de LUCK, se eu não me falho a memória, 50 seria no caso 10, né? Então seria 30 de crítico, mais ou menos 30 de Critical Resist, que esses MOBs, esse daqui tem, vamos ver esse daqui, esse daqui vai ter um pouquinho mais. Mas eu lembro que eu fiz as contas antigamente, e era cerca de 135 de crítico, já pegava 100% de crítico em todos os MOBs do FARM. Então isso daqui é extremamente necessário, você vai colocar FUDEX e vai colocar LUCK até conseguir pegar 135 de crítico, entendeu? Como eu disse, a cada 3 pontos de LUCK aumenta 1 de crítico, mas tem como olhar lá na barra de status, que é mais fácil também. Beleza? E você vai colocar 480 de ASPD, você vai aumentando a VIT, a VIT não, você vai aumentando a agilidade até pegar os 480 de ASPD. Bem, isso daqui é o básico, né? Isso daqui é o básico do FARM e do PVE. O PVE, no caso, é 150 de crítico ao invés de 135, você precisa de um pouco mais de crítico no PVE. Mas é mais ou menos essa base. Então aqui, ó, eu vou pular para o Archer aqui de normal, né? E eu vou usar essa paradinha aqui. Primeiramente, antes de eu usar um negócio para resetar minhas skills, meus pontos, eu vou falar um negócio para vocês que é muito importante. Quando você fez aquela basezinha que eu expliquei agora há pouco, coloca a FUDEX, coloca o LUCK necessário para pegar o crítico que você precisa, aí depois você coloca a agilidade até pegar 480 de ASPD, ou no caso 500, se você tiver uma Doppel, vai sobrar alguns pontos. Ou pelo menos, conforme você ficar mais forte, vai cada vez sobrar mais. Eduardo, o que eu faço com esses pontos extras? O que eu faço? Primeiramente, você vai olhar para a sua build. Cada, por exemplo, você tem itens que você equipa na sua build, que conforme você aumenta um ponto de status, você ganha determinada quantidade de dano. Exemplo, se você estiver usando, por exemplo, a Mastering, a Mastering, a cada 12 pontos de luck aumenta 0,5 de PDI. Se você estiver usando a Dragonfly, a cada 12 pontos de agilidade, você ganha 0,5 de alto ataque. Também tem aquele balãozinho, conforme você vai aumentando a agilidade, você ganha critical damage. Tem também o Fluff, conforme você vai aumentando a agilidade, você vai ganhando alto ataque. Isso é muito interessante, tá ligado? Porque quando você finalizar, fazer aquela formulazinha base, que eu falei que você vai usar no Farm e no PVE, ou no Farm, você vai usar 135 de crítico, e no PVE, 150, é a única diferença, mas a fórmula é a mesma, você vai começar a moldar os seus pontos de status baseado nisso, entendeu? Nos seus itens de dano. Por que, Eduardo? Dano é muito melhor do que qualquer tipo de vida que você poderia conseguir, porque a segunda melhor opção para você upar é VIT. Ou seja, se você não tem nenhum item que aumenta esse dano, por exemplo, se eu não tivesse usando a Mastering, eu ia colocar full VIT, porque eu não tenho nenhum item aqui que aumenta o meu dano baseado nos meus pontos de status, além da Mastering. Então, você vai... Se você não tiver nada, você vai colocar em VIT. Aí fica bem simples, você faz a fórmula básica e coloca o resto em VIT, mas tenta sempre dar mais atenção para o dano, principalmente no farm. E isso daqui é a base do farm. Agora vamos falar mais do PVE. Do PVE tem uma coisa muito importante que você tem que fazer antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa no PVE, você tem que fazer isso daqui, que eu vou fazer aqui agora. Está vendo? Aí você deve estar perguntando, então, por que você está rodando full, Eduardo? É bem simples, porque você... Primeiramente, você é um Archer, ADL, certo? Isso aí é óbvio. A gente tem um probleminha, que a nossa classe não é classe meta de dano. Então, a gente perde muito dano, por exemplo, com Nogu, com RM. Então, é meio complexo mesmo. A gente perde, sim, dano para essas classes. São classes mais fortes que estão no metadamage. Se você é um cara que está jogando em uma classe que não é metadamage, você simplesmente tem que ir com tudo. Se eu ir com tudo, às vezes bato menos que um Nogu que está equivalente à minha conta, que tem a mesma quantidade de gato, mesmo investimento de tempo, dinheiro. Então, se você não for com tudo, é meio complicado, entendeu? É óbvio. Talvez, futuramente, você consiga fazer as coisas sem precisar ir com tudo, mas eu, até hoje, eu acho que eu indo com tudo é um dano ainda baixo. É, tipo, um dano abaixo do que eu queria ter na realidade. Então, você vai rodar as suas fuzis. Por que você roda as suas fuzis? Porque quando você roda a fuzis, você ganha pontos de status, certo? E esses pontos de status, você vai tentar moldar o seu set de PV em cima desses pontos. Porque toda vez que você for usar o teu Archer ADL para fazer algum conteúdo, você vai querer estar usando esses pontos de status adicionais, porque eles vão te ajudar, e muito. Mas olha aqui, ó. Como aqui está, eu vou colocar a Full Dex, que é a base do dano. Então, eu vou colocar, primeiramente, Full Dex, que eu falei para vocês, que é o básico, né? Esse aqui é o básico do básico do básico. Como vocês estão vendo ali, eu já pego o 480 de SPD sem precisar colocar ponto de agir. Mas se você precisar, não tem problema. Colocar alguns pontinhos não mata ninguém. Outra coisa também que você tem que fazer é você colocar os buffs para rodar. Por exemplo, eu estou aqui com o Prepare for Elite. Deixa eu mostrar para vocês. O Prepare for Elite está com todos os buffs que eu uso normalmente no PVE. Que é isso daqui, entendeu? Então, você vai pegar, dar um Stay Alert aqui, pronto. Aí, já está rodando aqui. Você tem que estar rodando os buffs e a Fudge. A Fudgezinha de Pen, de ataque, que é essa Fudge normal aqui, não tem tanta necessidade de comer ela. Mas eu vou comer aqui ela só para mostrar para vocês. Mas não tem tanta necessidade. Coloca a 7 mesmo. Então, vai ser mais ou menos essa daqui a base. Isso aqui você tem que fazer isso aqui para rodar o 7 de ADL. O Farm não tem necessidade porque o intuito do Farm é não usar essas paradinhas aqui para farmar. Beleza. Agora, eu vou pegar e vou colocar aqui, como eu já estou com a agilidade necessária, eu não vou aumentar a agilidade. Então, eu vou pegar aqui Crítico. Cadê meu Crítico? Vamos ver. Ó, Critical resiste. Vamos ver o Crítico. Cadê o Crítico? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não estou achando. Aqui, ó. Eu já tenho 155 de Crítico. Então, necessariamente, eu não preciso colocar nenhum ponto em Crítico. Beleza? Ou seja, a minha Luck aqui está perfeita. Então, o que eu faço? Eu não preciso colocar agilidade, não preciso colocar Crítico. Eu já coloquei. Beleza, Eduardo? Então, como eu uso Mastering, eu vou colocar ponto aqui na Luck. Por quê? Porque a Luck aumenta meu dano. E eu vou colocar 148 pontos aqui de Luck. Depois, eu explico para vocês o porquê eu estou colocando 148. Mas, primeiro, vamos colocar aqui 148. Aqui, ó. 148. O ideal era eu colocar full pontos na Luck. Mas, quando eu fui aumentar, arrumar meu set, fazer certinho, eu percebi que, por exemplo, eu estava gastando muito ponto para finalizar isso daqui e eu estava pegando só 11 pontos, entendeu? Então, você também pode considerar o buff da Pritch. A Pritch, se eu não me engano, dá 30 pontos de Luck. Mas, essa quantidade aqui de Luck que eu tenho já consegue pegar os stacks da coisa, do Mastering. Então, por exemplo, para eu pegar outro stack da Mastering, pegar mais 0,6 de PDI, eu preciso aumentar 12 pontos. E não é muito conveniente. E, quando eu receber o buff da B, que eu ganho 30 pontos de Luck, eu ainda preciso de 6 pontos de Luck para ativar 3 vezes. Então, é só melhor ativar 2 vezes e está bom. Então, essa daqui é o meu set. Eu coloquei aqui full Luck, full Dex, no caso, e coloquei bastante ponto em Luck para aumentar meu dano. E, como eu não consegui dar o último ativem, eu só coloquei aqui essa quantidade de Luck. E o resto, eu vou colocar tudo em Vite. Por que em Vite? Porque no PVE, às vezes, é necessário ter Vite, entendeu? A Vite vai te ajudar bastante com algumas coisinhas. Por exemplo, às vezes, você vai deixar de levar HK em alguma coisa. E isso vai te ajudar bastante. É 122 pontos de Luck que eu vou... Divite e o resto, como sobrou uma quantidade razoável de pontos aqui, eu só vou jogar na agilidade, que se, por um acaso, eu levar algum debuff, eu ainda vou continuar com a quantidade de agilidade para pegar os 480 de SPD. Então, é bem simples. Na build de farm, você vai colocar a formulazinha que eu expliquei. E na build de PVE, você vai fazer a mesma fórmula, só que ao invés de 135 de Luck, de Critico, você vai colocar 150. Aí, o resto, você vai colocar baseado no... aumentando o seu dano. E, se você não tiver o que aumentar, você vai colocar em Vite. Obviamente, dano é melhor do que Vite, entendeu? Eu só não coloquei Full Luck aqui, porque, como eu disse, eu só ia conseguir pegar 11 pontos, ou seja, eu não ia conseguir ativar. Então, eu preferi deixar de colocar esses 11 pontos e colocar esses pontos em Vite. Talvez, futuramente, se eu conseguir mais algum ponto de Luck, eu coloco o resto em Luck. Mas, por enquanto, está desse jeito aqui. É o jeito que eu recomendo para vocês, certo? Então, fica até o próximo vídeo. E, sobre a demora de vídeo, eu sei que está demorando, só que eu estou meio que no trabalho, então, está meio embaçado fazer os videozinhos, mas eu quero trazer também alguns videozinhos do Comodo Legend, que está bem interessante, beleza? Comodo Legend não, Island Legend. Então, fica até a próxima. E aí Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto